Tá abrindo aqui um buraco, e aí dá pra pegar muitos nomes. E como é que fica o cara lá, o novo Marcelo Odebrecht nessa história toda? O Rubens? É. O Rubens Ometo. Tá rolando, gente, o Lula fica pra lá e pra cá, voando com o dono da Cozã, que quer pegar agora o Porto de Santos pra ele. Que que é o, assim, é o novo Marcelo Odebrecht. Eu volto a repetir, eu vou ser meio chato nesse assunto. Eu acho que é ainda mais perigoso. É, muito mais. Porque o Marcelo Odebrecht era o setor de construção, né? Teoricamente ele vai construir coisas novas. O Rubens Ometo, ele domina um setor que é considerado estratégico para o Brasil, que é basicamente álcool. Mas não é só isso. Ele pegou infraestrutura, porque ele começou a pegar toda a infraestrutura pra abastecer os negócios dele. Aí ele virou monopolista na área dele. Ele comprou a licença da Shell no Brasil. Sim, que é ainda pior. Aí ele se aproxima dos políticos. Ah, então, mas quem vai tocar essa ferrovia sou eu. Agora eu quero o Porto de Santos pra mim pra eu tocar isso aqui. E aí ele vai se juntando com os caras, pegam as coisas em circunstâncias muito estranhas, tomam as autarquias, os órgãos de fiscalização. Assim, é muito parecido com o que aconteceu no período do PT. Na diferença que esse cara fez antes do PT, PT volta, ele, ô PT, te amo, tal. E grudou no Lula como ninguém. O lance é um cara desses. Assim, pra ele, é uma novidade porque a gente tem o Marcelo Debrecht que vai lá e pode fazer a obra, tem a empreiteira que faz a obra e tem ele que administra depois. Então o Lula, pela primeira vez, fecharia um ciclo. Que quem fecharia o ciclo daquela outra vez seria o Ike Batista. O Ike Batista é o cara que fecharia o ciclo. Tinha as minas. Isso. Porque é a montagem do modelo corrupto entre partido político e empresariado. Lá lá, Rússia. Então pro Lula ter um modelo que a gente fala, ah, o PT quer fazer... É o modelo russo. O modelo russo é o político que controla o poder, falta uma turma militar dele, compra a imprensa e tem um grupo de empresários, que são os oligarcas, que atuam junto com ele. Aí, ah, precisa comprar esse veículo de imprensa, fulano, vai ali. Ô, financeia aquele time de futebol pra mim ali, que eu preciso do não sei o que. Ô, babá, que era o que o Lula tava fazendo com aquela turma. O Lehmann, o vínculo dele com o petismo sempre foi muito tênue. Com medo. Não, não, mas eu tava falando do Lehmann. Porque o Lehmann, ele financiava iniciativas de nova política e nomes que são sempre adjacentes ao PT. Eles servem ao petismo. Os nomes que o Lehmann apoiou... Tipo a Tabata. Ela apoiou o Lula, ela fez o L. E inúmeros desses homens, tipo, ah, eu sou a jovem menina da periferia, sempre alguém com um black power que ele financia pra eles falarem, ah, nós gostamos de negros. Sempre pra vir aquela coisa, ah, nós gostamos muito de negros. Eles tiveram, a turma dele é a que tava naquele voto preto que teve uma eleição, que não elegeu ninguém, né? Ah, é? Eu não sabia. Eles escrediram o... O Guto. O Guto é a mim. É verdade, você também. A confusão começou ali. E é muito engraçado que aí ganhou o Guto, que não tem nada a ver com aquilo. É verdade, caramba, bicho. E aí, são esses os caras bonitões, porque ninguém fala, a imprensa, lógico, a imprensa quer grana do cara, quer anúncio do cara. Então, assim, a gente vai precisar denunciar todos esses caras. É o Ometo, é o Lehmann, é o próprio Marcelo Odebrecht, e vão pintar outros nomes. Por exemplo, eu quero saber qual é a parte do agro que vai se vender pro PT. O cara que foi presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso, num período, esse cara tava próximo do Fávaro, que viu o ministro Lula. E o Fávaro tá Lulão lá, e tá aceitando indicações de gente do MST pra deliberar sobre a agricultura brasileira. Então, foi montada toda uma cadeia disso. E tão deixando, tá ligado? O lance é o seguinte, tão deixando, a imprensa ainda não fiscalizou pra valer. Porque, eu tô aqui, eu estou denunciando, o Ometo era o cara que estava no jantar, no almoço do Lula, quando o Lula estava em Araraquara. Era com o Ometo, e era pra tratar do Porto de Santos. O Lula mandou emissários dele pra se reunir com ele agora, há duas semanas atrás. Avião, e foi, apareciam que foram os emissários com transporte do governo pra atender o interesse do Ometo. O Ometo viajou com o Lula pra Argentina. Agora, um mês de governo, já tem um Marcelo Odebrecht assim. Entendeu? E assim, ia ser o empresariado brasileiro. Ai, que bonito. Aí o cara fala, olha, eu tenho uma política de contratação de mulheres aqui na imprensa. E aí, te crau no resto. E posso te falar uma coisa, Renan? Eu concordo com o Arthur. O Ometo é mais perigoso que o Odebrecht, porque na época do Odebrecht, do Marcelo, você via a placa, a empresa tinha o nome dele. Então, ele ia fazer alguma coisa, ele tinha uma coisa, você estava lá, Odebrecht. O Ometo, não. O Ometo, você para pra abastecer na Shell, no posto Shell, e você acha, pô, que legal, posto Shell, qualidade. Empresa holandesa. Não. Rubens Ometo. Você paga a sua conta de gás aqui, você não tem alternativa? Porque esse é o empresário que não gosta de concorrência. Se ele puder ser monopolista, ele vai ser. Aí você paga a sua conta da Congás, Rubens Ometo. E aí você vai olhar as ferrovias, maior concessionário de ferrovia, e ferrovia não tem concorrência, Rubens Ometo. Rumo logística. Nada chama Ometo, não chama... Cada uma tem um nome. E você vai achando, nossa, rumo, olha só, investimento privado. Não. Concessões recebidas pra beneficiar ele próprio, que é o grande controlador do mercado de etanol do Brasil. Sabe uma coisa que a gente pode ver que é sintomática? Sabe essa galera comunista que tá crescendo bastante no YouTube? Tipo esses Jones Manuel da vida, esses caras, eles vão atacar bastante o empresariado brasileiro, né? Será que eles vão citar estes nomes? Não, não. Mas, Arturo, o argumento desses caras, é o seguinte, a Lava Jato foi instrumento dos Estados Unidos pra destruir a nossa indústria da construção. Não, tudo bem. Olha o lance. Então vamos lá. É assim, a nossa indústria nacional do Marcelo Odebrecht precisa ser defendida. Então eles vão defender, porque assim, você pega um Augusto de Arruda Botelho, eu até vejo ele defendendo, ele literalmente defendeu Odebrecht na justiça, né? Mas, um cara como Jones Manuel, um cara como Henri Bugalho, um cara como... Enfim, toda essa galera mais... solista mesmo. E aí, meu? Quando falar de grandes empresários como Rubens Ometo, como é que vocês vão se comportar? Inclusive, é um bom desafio pra jogar em debates, que o cara fica numa saia justa. O que você acha do Rubens Ometo que domina isso, isso e isso aí? O que você acha? É o empresário do bem? É o monopolista do bem? É um campeão nacional, né? É um campeão nacional. Mas é que...